Música Já amanheceu, eu vou embora Triste, mas eu tenho que partir Trago meu sorriso na memória E todo o calor que eu pressenti Quando estiver longe, sem perder o sonho Vou pensar que ouço uma voz me chamando e gritando Por mim, meu coração há de ser E só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que me diz Meu coração há de ser E só você me faz feliz Preciso agora esquecer tudo e retornar Música Já amanheceu, eu vou embora Triste, mas eu tenho que partir Trago meu sorriso na memória E todo o calor que eu pressenti Quando estiver longe, sem perder o sonho Vou pensar que ouço uma voz me chamando e gritando Meu coração há de ser E só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que me diz Meu coração há de ser E só você me faz feliz Preciso agora esquecer tudo e retornar Música E só você me faz feliz E só você me faz feliz Música 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 Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfiz do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Lá, 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 lá Hoje sou eu que não te quero Lá, 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 lá Você pode fazer o que quiser Mas você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Hoje é o amor Música Hoje é você que está sofrendo amor Lá, 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 lá Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Mas você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Mas você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Música Passou da conta agora chega Está escrito em seu olhar E o sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não me sinto entre os abraços Eu já não sei mais o que eu faço Com esta falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Música Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Música Música Vai, vou te esquecer Vai, vou te esquecer Nossos caminhos já não tem Nossos caminhos já não tem Outra saída Música 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 Vem meu amor Não tenhas medo Música Se você me ama Vem matar meus desejos Vem me tirar Da solidão Que dói demais Esse meu coração Música Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te quero e te desejo Te desejo Tá difícil de ficar vivendo assim Tão distante de você, você e de mim E a saudade bateu forte no meu peito Eu te amo, eu te amo sim Te quero, quero só pra mim Te chamo Te espero Te espero Eu te amo, eu te amo sim Te quero, quero só pra mim Te chamo Te espero Música Música Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te quero e te desejo Te desejo Te desejo Tá difícil de ficar vivendo assim Tão distante de você, você e de mim Tão distante de você, você e de mim E a saudade bateu forte no meu peito Eu te amo, eu te amo sim Te quero, quero só pra mim Te chamo Te chamo Eu te amo, eu te amo sim Te quero, quero só pra mim Te chamo Te espero Te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Te amo, me de mim Eu te amo, eu te amo Música Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Posse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diz o que eu vou fazer Sem você, sem você é a minha vida Você é tudo pra mim É o meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Te amo Ainda te amo E pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amar Pra sempre vou te amar Música 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 Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Música Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Levou a minha paz Me diz o que eu vou fazer Sem você Se você quer a minha vida Você é tudo pra mim É o meu viver Mesmo longe de você Música Ainda te amo Ainda te amo Te amo Ainda te amo E pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amar Pra sempre vou te amar Te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amar Pra sempre vou te amar Música Eita Esse é o melhor da gatinha viu Esse é o grupo que dá lista do Arrocha Portal do Arrocha Eu quero ver vocês Arrocha Não é assim vai O site oficial do Arrocha Esse é o grupo que delícia Que chegou para Arrocha Arrocha tem embaixo Sem ter hora de parar Arrocha tem embaixo Sem ter hora de parar Escute o swing Que agora vai rolar Escute o swing Que agora vai rolar Mexendo a bundinha Vá pra lá e vem pra cá Mexendo a bundinha Até eu te agrariar Gatinha E vontade de dançar Não só era agarradinho Você tem hora de parar Gatinha E vontade de dançar Não só era agarradinho Você tem hora de parar Não só era agarradinho Você tem hora de parar Não só era agarradinho Você tem hora de parar Arroça, arroça, arroça aí que eu quero ver Arroça, arroça, arroça aí que eu quero ver Arroça, arroça, arroça aí que eu quero ver A rocha, mãe, até o dia amanhecer A rocha, a rocha, a rocha aí que eu quero ver A rocha, mãe, até o dia amanhecer E aí mãe, tá gostando? Esse é o melô da gatinha, viu? Melô que se embora vá com o grupo Gui Delícia da Rocha Ao vivo! Esse é o grupo Gui Delícia que chegou pra rochar A rocha até embaixo se tem hora de parar A rocha até embaixo se tem hora de parar Escute o swing que agora vai rolar Escute o swing que agora vai rolar Mexendo a bundinha vai pra lá e me vai cá Mexendo a bundinha até o dia clarear Gatinha, que vontade de dançar Dançar agarradinho se tem hora de parar Gatinha, que vontade de dançar Dançar agarradinho se tem hora de parar Dançar agarradinho se tem hora de parar Dançar agarradinho se tem hora de parar Arrocha, arrocha, arrocha aí que eu quero ver Arrocha, mãe, até o dia amanhecer Arrocha, arrocha, arrocha aí que eu quero ver Arrocha, arrocha, arrocha aí que eu quero ver Arrocha, arrocha aí que eu quero ver Arrocha, mãe, até o dia amanhecer Alô, Carlos, chega pra cá, vamos dançar o Milão da Gatinha, vai A roça, a roça, a roça A roça, a roça Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Ei, sei, preciso ouvir dizer que sim Eu sei que nunca vai mentir pra mim Que o teu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos tão profundos Nessa onda se quiser pode pedir Aí me soubo, em soubo Vai amor, me faz sentir tudo de novo Me dar um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar Sei, 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 preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos tão profundo Nessa onda se quiser pode pedir Aí me soubo, em soubo, em soubo Aí me soubo, em soubo Vai amor, me faz sentir tudo de novo Me dar um beijo bem gostoso Só teu amor, só teu amor Só teu amor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar Parada, 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 parada A encosta da favela tá difícil de viver E além de ter um drama de não ter o que comer Com a força da natureza a gente não pode brigar E o que resta pro meu povo é somente ajoelhar E na volta do trabalho a gente pode assistir E minutos pra acionar na nossa casa sumir Muitos anos de batalha, tudo como acontecer Eu quero ouvir vocês assim que vai Ei, chuá, chuá, ei, chuá, chuá E por aqui leva tudo, mais ou menos vai levar Ei, chuá, chuá, ei, chuá, chuá Ao meu Deus me dá mais forças, outra casa levanta E eu tô firme e forte nessa batalha E eu tô firme e forte, não fujo da raia E eu tô firme e forte nessa batalha E eu tô firme e forte, não fujo da raia Ei, chuá, chuá, ei, chuá, chuá E por aqui leva tudo, mais ou menos vai levar Ei, chuá, ei, chuá, ei, chuá Ao meu Deus me dá mais forças, outra casa levanta Na encosta da favela tá difícil de viver E além de ter um drama, de não ter o que comer Com a força da natureza a gente não pode brigar E o que resta pro meu povo é somente ajoelhar E na volta do trabalho a gente pode assistir E minutos pra acionar na nossa casa sumir Muitos anos de batalha, tudo como acontecer Que eu quero ouvir você mais uma vez Assim, vá Ei, chuá, chuá, ei, chuá, chuá E por aqui leva tudo, mais ou menos vai levar Ei, chuá, chuá, ei, chuá, chuá Ao meu Deus me dá mais forças, outra casa levanta E eu tô firme, forte, nessa batalha E eu tô firme, forte, não fujo da raia E eu tô firme, forte, nessa batalha E eu tô firme, forte, não fujo da raia Ei, chuá, chuá, ei, chuá, chuá E por aqui leva tudo, mais ou menos vai levar Ei, chuá, ei, chuá, ei, chuá, chuá Ao meu Deus me dá mais forças, outra casa levanta E eu tô firme, forte, não fujo da raia Portal do Arrocha, ponto com ponto BR O site oficial do Arrocha Passa noite, passa os dias Só não passa isso Madruga era tão vazia E eu aqui com a minha Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta os teus carinhos E vou sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sonho, sofro e soro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você, amor Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Passa noite, passa os dias Só não passa isso Só não passa isso Madruga era tão vazia E eu aqui com a minha Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Faz tanta falta os teus carinhos Faz tanta falta os teus carinhos E vou sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Baby, baby, baby Sonho, sofro e soro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você, amor Baby, baby, baby Socorro Baby, baby Sonho, sofro e soro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você, amor Baby, baby, baby Socorro Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Portanto da Rocha Vamos usar que eu, eu quero subir Por mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, eu mais Sou pequeno demais Me dá na tua paz Faço tudo pra te servir E entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Estarão todas as feridas Ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Vamos usar que eu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá na tua paz Faço tudo pra te servir Faço tudo pra te servir E entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sairão todas as feridas Ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim E entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Chora em todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Obrigado meu Deus! O site oficial do Arrocha E toda noite eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O quanto que ela já chorou Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Escreve que outro alguém Já tomou o meu lugar E toda noite eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O quanto que ela já chorou Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outra vez Já tomou o meu lugar Música Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Em todas as saudades que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância amor um pouco de dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou, um pouco esquecido por você. Em todas as saudades que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância amor um pouco de dia sem você saber. Portanto, a rocha. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Em todas as saudades que ficou, tanto tempo já passou, e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância amor um pouco de dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou, um pouco esquecido por você. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância amor um pouco de dia sem você saber. Em todas as saudades que ficou, tanto tempo já passou, e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância amor um pouco de dia sem você saber. De repente você vem dizer, que não sente mais nada, que tudo acabou, que já não dá mais pra ficar. Você fala de amor, e do jogo de cartas marcadas. Como livro de páginas viradas, que não dá mais pra ficar. De repente você já me vê, o que faz mais sentido. E me joga na cara palavras, que fazem doer demais. Bate a porta e me deixa assim, sem saber o que faço de mim. Sem saber o que digo pra mim, se você me deixar. O que é que eu faço amanhã, quando me levantar, de não ter mais seu corpo pra me aconchegar. Não sentir teus abraços, querendo apertar, o que sempre foi teu. Que é que eu digo a saudade, quando ela chegar. O desejo da boca, querendo beijar. Que é que eu faço pra me acostumar a viver, sem você. De repente você já me vê, o que sente mais nada. Que tudo acabou, que já não dá mais pra ficar. Você fala de amor, feito um jogo de cartas marcadas. Como livro de páginas viradas, que não dá mais pra ficar. De repente você já nem vê, o que faz mais sentido. E me joga na cara palavras, que fazem doer. Bate a porta e me deixa assim, sem saber o que faço de mim. Sem saber o que digo pra mim, se você me deixar. Que é que eu faço amanhã, quando me levantar, de não ter mais seu corpo pra me aconchegar. Não sentir teus abraços, querendo apertar, o que sempre foi teu. Que é que eu digo a saudade, quando ela chegar. O desejo da boca, querendo beijar. Que é que eu faço pra me acostumar a viver, sem você. Que é que eu faço amanhã. Que é que eu faço amanhã. Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Mas que te amo tanto que não posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos molhados Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Mas que te amo tanto que não posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos molhados Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Verônica, me sinto tão só Mas que te amo tanto que não posso mais E te quero tanto Quero teus olhos molhados Quero tua boca beijar Música 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 Quero teus olhos molhados Quero teus olhos molhados Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Música E me sinto tão só Amor Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Sinto a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que eu também estou sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor de sua cama Eu duvido os teus nomes Tu chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu amor não sou eu Acredito toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Sinto a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que eu também estou sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor de sua cama Eu duvido os teus nomes Tu chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu amor não sou eu Acredito toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor de sua cama Eu duvido toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor de sua cama Eu duvido toda briga de amor é assim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.